Música 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 Boa Para aliviar a tensão Nada melhor do que É isso ai Tamo junto Valeu Bom de palestra, surf do dia hoje, ó Chocolate aqui, o melhor, hein? Torço pra quem? Palmeiras, é lógico, né? Sempre É nóis, final aí, velho 3x0, fora o baile É isso aí, ó Aqui, tamo aí, Praia do Rosa Chocolate aí no surf, aí junto E sabadão, palestra 3x0? 3x0 Todo mundo assistindo Vamos lotar lá o estado e tudo Vamos fazer a nossa festa É isso aí, é nóis Avante, palestra Avante Acabei de voltar do surf Muito bom lá Chocolate palmeirense Show de bola lá Foi no surf com a gente Lindo demais, Praia do Rosa Agora é tomar um café Aqui no hostel Tomar um café E depois, ó Pé na estrada de novo Bora lá e avante palestra Saindo da nossa primeira parada Na Praia do Rosa Em Bituba Santa Catarina Já fiz um surf pela manhã Já tomei um café da manhã Tomei aquele banho Agora, ó Pegar a estrada Agora é direto Rumo Ao Uruguai Ah, antes Passar Pegar a carta verde Vou explicar o que é A carta verde Bora lá Esse documento? Carta verde Carta verde Então todo flamenguista Vai precisar de um documento Igual a esse aqui Chamado Carta verde E precisa estar no papel verde Precisa estar no papel verde No papel verde Se não, normalmente eu não posso estar doando Então você vê aí Todo flamenguista pra entrar no Uruguai Vai precisar de uma carta verde Então Boa sorte pra ele Papel verde Pra entrar no Uruguai só, né? Tá saindo Não vão nem querer sair mais Vão ser vermelho de raiva Vão ser vermelho de raiva A nossa torcida tá grande, hein? Corintiana torcendo pro Verdão Boa Então tá certo Só isso, né? Aí eu apresento lá Ando com esse documento no carro, né? Isso, isso É que a gente vai precisar Acionar a hora de passar Na reunião do ano, entendeu? Tá Saindo com o início Legal Uma pausa aqui rapidinho Pra dizer que Essa jornada rumo a Montevidéu Só está sendo possível Graças a nossa grande parceira V-Connect A internet das lives Uma paradinha rápida aqui A caminho de Montevidéu Segundo trecho da viagem E tem chão Tem estrada pela frente aí Até chegar lá no Uruguai Pra acompanhar o nosso palestra Agora Estamos A caminho de Porto Alegre Depois Já a entrada no Uruguai E aí sim Sentir todo esse clima De final de Libertadores Da América A previsão de chegada no Uruguai No destino lá no Uruguai É por volta de 11 horas e meia-noite Ou seja Bora Porque tem muito chão ainda pela frente Avante Falestra Valeu Eu canto Eu canto São Palmeiras Até morrer Alevinha Por volta de 11 horas e meia-noite